Olá povo de Deus, segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia 2 de novembro de 2020, todos os fiéis defuntos. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 25, de 6a, 7 e 9, 1 João 3, 1, 2 e João 6, 37 e 40. As leituras escolhidas pela liturgia para celebrarmos a memória de todos aqueles que nos antecederam na viagem de volta ao Pai, nos trazem então esse, o primeiro Isaías, que anuncia a superação de todas as barreiras que impediam o povo de viver plenamente em Deus. A última dessas barreiras é a morte, que uma vez vencida, todas as lágrimas serão enxugadas e o povo gozará das alegrias, da libertação de tudo que o desonra. Essa visão profética de libertação tem no banquete real a metáfora ideal. O convite a participar desse banquete é universal, se dirige a todos os povos. No banquete o Senhor estará presente e aniquilará a morte, maldição original desde Gênesis, para que os convidados vivam sempre com ele uma vida sem dor, sem lágrimas. Num tempo em que não se tinha desenvolvido a teologia da ressurreição, imaginar uma vida em permanente presença de Deus, como um banquete farto, regado a bom vinho, é realmente um alento ao povo que vivia oprimido sob o poder do inimigo. É o cumprimento da promessa de Javé a seu povo. Naquele dia incidirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. O salmo é o 26, este é um salmo de confiança no Senhor, que nos ampara frente a todos os obstáculos, inclusive frente à morte. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é só isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ir o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Rezando este salmo, guardemos seu vocabulário tão importante. Confiança, levantar a cabeça, esperar, não temer nem tremer, ser valente e corajoso. Primeira João 3, de 1 a 2. Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. A nossa filiação divina é prova do amor que Deus tem por toda a sua criação. Todos somos filhos e filhas de Deus. No batismo, tal filiação é explicitada de maneira especial. O batismo não nos faz filhos de Deus, mas deixa clara essa filiação. Se um filho se assemelha naturalmente a seu pai, não podemos estranhar quando temos no Evangelho, sede santos como o vosso Pai é santo, imitadores de Deus. Este é o apelo para uma vida cristã autêntica. A medida do amor no relacionamento humano é a medida do amor do Pai revelado por Jesus, garantido para nós ao longo da história pela ação do Espírito. O amor trinitário nos impele, sendo da mesma natureza humana, respeitar a diversidade. O pluralismo de expressões do ser humano na história. Não somos iguais. Como o Pai, o Filho e o Espírito também não são iguais. São perfeitamente distintos. Mas somos de uma só natureza, a humana. Natureza essa dada por Deus a todos os seus filhos e filhas. Ver Deus face a face é o sonho de todo cristão que vive na precariedade dessa existência. Mas sabe que um dia verá a Deus como ele é. João 6, 37 a 40. Diz-se Jesus às multidões, Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa de ressurreição está incluída no grande discurso do Pão da Vida, capítulo 6 de João. E é um capítulo que começa com a partilha dos pães. Uma narrativa que encontramos em todos os evangelhos. Neste capítulo, tudo está bem interligado, revelando a vontade do Pai que ninguém se perca. Sua vontade é, de fato, a salvação de todos os seus filhos. A salvação não está completa sem a ressurreição. E a ressurreição é dom do Filho, pois só nele temos a vida eterna. Permitam-me hoje falar da morte de maneira bem diferente, tomando emprestada a reflexão do Rabino Newton Bonder. Outra perspectiva que nos abre a aceitar que na morte há um segredo que não desvendamos, mas do qual podemos nos aproximar com os pés descalços e a mente aberta, não para desvendá-lo, mas para contemplá-lo. Diz o Rabino. Conta-se a história budista de um querido mestre que veio a falecer. Os incultos se puseram a chorar copiosamente pela perda do estimado líder. Já os neófitos, que tinham acesso à tradição, ao segredo, não choravam. De acordo com a tradição budista, o mestre estava num lugar de luz, prestes a dar continuidade às suas reencarnações. Então, por que chorar? Já os verdadeiros sábios, os mestres mais experientes, estes choravam pelo falecimento do líder. Faziam isso porque, apesar de conhecerem o segredo da tradição, dispunham do segredo do segredo. Há uma tristeza legítima na passagem de um companheiro querido. O choro se fazia acompanhado do conhecimento de que não se tratava de um término total. Não reconhecer que estavam diante de um fim seria uma ilusão. O segredo é que ele não morreu. O segredo do segredo é que ele morreu sim, mas não como as pessoas entendem a morte. A tristeza do inculto e a tristeza dos sábios não são a mesma. Porém, o lugar do inculto é mais verdadeiro do que o lugar dos neófitos que negam a morte. Ou seja, o reconhecimento parcial nos afasta mais da realidade do que a própria ignorância. E entender algo pela metade implica a produção de vírus, dos quais dificilmente nos livramos, porque atuam como parasitas fusionados com nossa compreensão. É justamente o segredo que nos infecta. Sem o antivírus, sem um programa que possa escanear e verificar as áreas infectadas de nossa percepção e consciência, nos tornamos um veículo de engano para nós e para tudo à nossa volta. O segredo não é o acesso a uma obviedade desconhecida. O verdadeiro segredo é o oculto do oculto. É aquilo que justamente a obviedade não permite enxergar. Sua simplicidade é sofisticada porque a sua distinção não reside no fato de ele ser algo diferente do que realmente é, mas sim na forma como é percebido por quem o conhece. Morte é morte e vazio é vazio. O segredo quererá fazer da morte algo que não é morte e do vazio algo que não é vazio. O segredo do segredo é o sagrado. Tem o poder de nos resgatar de volta ao que é real, redimindo-nos de um engano tão sedutor. Quem desconhece o segredo apenas vê. Quem conhece o segredo fantasia. E quem tem o acesso ao segredo do segredo, ao sagrado, ganha visão ampla. É claro que faltou ao rabino a crença na ressurreição, que para nós nos faz chegar perto do segredo, do segredo, do sagrado, sem desvendá-lo totalmente, mas nos confortando em nossa fé, que nos garante esta visão mais ampla. Um beijo no seu coração.